Olá, eu chamo-me Luís Lima, sou médico-fisiatra e especialista em medicina desportiva. Trabalho no futebol profissional há mais de 10 anos, na 2ª Liga e 1ª Liga Portuguesa, na Liga de Futebol Belga, na Liga do Catar e na Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo desta formação é ajudar o profissional de saúde que atua em campo, que está na linha lateral de apoio ao jogo, principalmente no futebol, ajudá-lo a decidir rapidamente, sem dúvidas e com tranquilidade, de forma a tomar a decisão mais acertada para o bem do atleta e para o bem da equipe. Legenda Adriana Zanotto